O Conselho de Jerusalém Quando a igreja teve seu início, os primeiros cristãos eram constituídos de judeus. E até este ponto, não houve dificuldades em recebê-los como novos crentes. Afinal, eles já conheciam e viviam as leis judaicas. No entanto, em algum tempo, quando os gentios começaram a aceitar a mensagem do Evangelho e se converteram, surgiu um problema. Entre os costumes judaicos, um dos mais fortes era a prática da circuncisão, parte da aliança feita entre Deus e Abraão, Gênesis 17, de 9 a 14. Mas os gentios, obviamente, não eram circuncidados, pois não viviam segundo as leis. O apóstolo Paulo exerceu muito de seu ministério entre os gentios, Tanto que chegou a afirmar em sua carta aos Gálatas que o Evangelho da incircuncisão fora confiado a ele da mesma forma que a Pedro fora confiado o Evangelho da circuncisão. Gálatas 2, 7 Isso significa que Paulo estava sendo usado por Deus para alcançar os gentios. Da mesma maneira que Pedro estava sendo usado tão inteligentemente e corajosamente para alcançar os judeus. Mas à medida que o Evangelho alcançava os gentios, muitas questões sobre os costumes judaicos começaram a surgir. Para alguns, os gentios precisavam se tornar judeus para verdadeiramente participarem da fé cristã. Ou seja, precisavam se circuncidar e obedecer a todos os aspectos da lei. Essa controvérsia da circuncisão gerou muitos problemas para a igreja primitiva, e poderia ter tido resultados muito piores caso não fosse tratada com zelo e seriedade como foi. A carta de Paulo aos Gálatas foi uma resposta para esse problema que havia se espalhado naquela região. Mas algo mais abrangente precisava ser feito. Paulo, Barnabé e alguns outros vão até Jerusalém para tratarem dessa questão junto com os demais apóstolos. Aconteceu então a primeira conferência de toda a história da igreja. O concílio de Jerusalém. Este concílio buscava resolver a controvérsia da lei versus graça. Uma pessoa é salva pela fé, e apenas a observância das leis em si não é capaz de trazer salvação para ninguém. O objetivo era resolver o problema da circuncisão, mas também estabelecer as regras para a igreja no futuro. Após um grande debate sobre o assunto, Pedro se levantou para afirmar que pregava entre os gentios, e já havia testemunhado que Deus, que conhece os corações, havia concedido o Espírito Santo também a eles, e não apenas aos judeus. Se Deus aceitava os gentios, por que eles tentariam a Deus colocando um julgo tão grande neles? Paulo e Barnabé também se levantaram e compartilharam os inúmeros sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios. Esses testemunhos foram suficientes para que Tiago desse seu parecer sobre o assunto. Tiago falou sobre o que os profetas falaram a respeito do tempo em que os gentios se voltariam para Deus. Concordou que os gentios não precisariam se circuncidar, mas logo em seguida afirmou que eles deveriam se abster da contaminação dos ídolos, das relações sexuais ilícitas e da carne de animais sufocados, bem como de seu sangue. Esse Tiago mencionado no concílio de Jerusalém era meio irmão de Jesus, e nos parece que tinha um papel muito importante como líder da igreja de Jerusalém nesse período. Não estavam representados apenas os apóstolos, mas também os anciãos e toda a igreja. Concluiu-se então que a circuncisão não deveria se aplicar como regra aos gentios, e foi a partir dessa decisão que se completou o período de transição entre uma igreja cristã judaica para uma igreja de todas as raças e nações. Os gentios foram definitivamente aceitos como filhos de Deus. O evangelho agora podia avançar livremente. Desde o concílio de Jerusalém, que aconteceu por volta de 49 d.C., muitas outras reuniões da igreja foram necessárias para se debater e entrar em acordo sobre diversos assuntos. Isso deve acontecer à medida que questões surjam, para que toda a igreja caminhe unida em uma mesma direção. Não podemos nos esquecer apenas que o mais importante é que todas essas decisões sejam bem basadas na palavra de Deus. Apenas ela deve ser nossa regra de fé e prática. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!